Pessoal, trago para vocês mais um projeto residencial. E lembrando, inscreva-se no canal e deixe seu like, pois estarei trazendo conteúdo como esse semanalmente. Aqui você confere a planta baixa desse projeto, com dimensões e ambientes. Confira também a planta baixa humanizada, para melhor visualização dos ambientes internos. Pessoal, se você estiver gostando desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E para finalizar esse vídeo, eu preparei algumas imagens renderizadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri